Seguimos juntos e ao vivo aqui no Entre Nós, falando sobre a guerra no Oriente Médio. Quem está com a gente hoje são dois brasileiros, pai e filho. É o César Novaes e o Brian Bristain. Eu não sei se eu falei corretamente o sobrenome, vocês me corrijam, por favor. Boa noite aí para vocês, já às 10h15 da noite aí, né? Muito obrigada por falarem com a gente. Boa noite, é uma boa oportunidade para a gente passar o nosso sentimento real do que está acontecendo aqui. E o sobrenome do meu filho é Brinstein. Foi um pouquinho diferente, mas deu para entender. Foi quase lá. Bom, eu imagino que vocês estejam em uma situação muito delicada, porque nós recebemos, já colocamos aqui no ar para os nossos ouvintes e para quem está na live também acompanhar, a imagem que o César Novaes mandou para a gente dos bombardeios durante a madrugada. Você está muito pertinho da faixa de Gaza, não é isso, César? Sim, nós estamos a aproximadamente 40 quilômetros da faixa de Gaza. Estamos do lado de Ashkelon, a 15 quilômetros daqui. Inclusive, nesse momento, se por acaso nós tivermos que correr para a área de segurança, vocês escutarem alguma coisa acontecer do nada, a gente vai ter que interromper para nós irmos para a parte de segurança, porque a gente está escutando barulhos, estrondos aqui na área. Então, os ataques continuam e está todo mundo em alerta. Está certo. Quem está na live está acompanhando o mapa aí que mostra à esquerda ali a faixa de Gaza, em branco, logo depois vem Ashkelon e depois a cidade em que o César está, que é Ashdod, de onde ele fala com a gente. César, como é que tem sido passar esses últimos dias, a madrugada inteira, ouvindo as sirenes, os mísseis, as explosões? Como é que vocês estão vivendo aí? Olha, tem horas que a gente acaba imaginando que está num filme, mas é uma realidade, porque é tanto ataque, é tanto míssel que chega, e que às vezes até a gente pensa que é fogos, porque a gente viveu no Brasil muitos anos, às vezes a gente lembra do final de ano, aquelas coisas de fogos, mas não são fogos, são mísseis de 100 quilos, de 200 quilos, que os nossos interceptadores interceptam aqui a poucos quilômetros de altura em cima das nossas cabeças. Graças a Deus, o nosso sistema tem uma precisão bem substancial para que isso não caia sobre nossas cabeças e cause muitas mortes. A gente está vendo, enquanto o César fala, e eu vou narrar para quem está só ouvindo a gente, as imagens de dentro do prédio dele. Ele mora num prédio, ele filmou aí, não é, César? Explica para a gente, é o quarto, onde vocês correm para esse quarto quando escutam algum barulho, porque é um quarto sem janelas. Isso, é um quarto sem janelas, tem um ar-condicionado, mas normalmente a gente sai para a parte de fora, que eu faço na imagem, eu abro a porta, nós temos aí a escada, onde todos que moram nessa parte do prédio ficam nessa parte da escada, esperando terminar o som da sirene até que sejam interceptados todos os mísseis. Aí a gente retorna para casa. Então, opa, mais ou menos, coisa de 10 minutos, 5 minutos, a gente volta e fica esperando. Isso normalmente acontece 5 vezes, 6 vezes na madrugada ou mais. Então, a gente vai passando por tudo isso e não consegue dormir, não consegue relaxar. A única coisa que eu fiz hoje foi sair para comprar comida e voltei para casa, eu não consigo sair para trabalhar. Então, a gente está aqui nesse momento esperando que isso se acabe logo. Mas tem que ressaltar que foi uma forma muito covarde o que esse grupo terrorista fez e está fazendo com Israel. A gente está aqui com o coração partido, com a forma, a crueldade que os nossos irmãos israelenses e muitos palestinos também, que eles também acabam usando como escudo para que isso seja concretizado na cabeça deles. Isso é muito lamentável. Vidas inocentes em todos os lados, sofrendo por um ideal que eu não consigo entender. O que o ser humano, um ser humano é capaz de fazer com o outro. Então, eu realmente estou muito chocado com isso. E o Brian, gente, era amigo do brasileiro, que já foi confirmada a morte dele. Conhecia a Bruna também, não é isso, Brian? Como eles eram? Como era o convívio de vocês? Eu conheci primeiro o Hanani, já faz um belo de um tempo. A gente se conhecia numa festa e depois dessa festa, a gente realmente começou a ficar muito mais próximo. A gente conversava muito, a gente saía muito. A gente tem um grupo de amigos, entendeu? A gente sempre sai junto, entendeu? Então, esses dias realmente foram os dias que eu fiquei mais preocupado em se ele está bem, se ele precisa de alguma coisa, porque a gente não sabe o que realmente estava acontecendo com ele. Nesses dias eu nem consegui dormir direito, entendeu? Só conseguia dormir na parte da tarde, de madrugada, não conseguia dormir, porque estava com medo. Realmente, isso preocupou muito o meu grupo dos amigos, meus amigos meus, entendeu? Estou até meio... Estou meio penso, estou emocionado, porque realmente é triste, entendeu? Eu conhecia ele, tiramos muitas fotos juntas, a gente sempre se falava, sempre a gente dava risada um do outro, entendeu? A gente era um amigo que realmente me defendia para tudo, entendeu? É, não é para menos. A emoção certamente toma conta. Ô César, há quanto tempo você mora aí? Só para a gente recapitular, por favor. Nós estamos aqui há cinco anos, a minha filha já morava aqui antes da gente... Oi? Sempre a gente. Isso, nós moramos aqui há cinco anos, desde quando nós chegamos em Israel, eu, o Brian e a minha esposa, nós chegamos aqui no final de 2018, a minha filha já estava morando aqui, em Jerusalém, inclusive eu tenho dois netos, minha filha mora em Jerusalém, o meu cunhado e irmão da minha esposa mora em Tel Aviv, então nós temos uma família sólida aqui. Eu perguntei isso, César, só para que você conte para a gente, para que a gente possa ter uma ideia, como é que é a vida aí, perto da faixa de Gaza, né? Porque a gente tem a impressão, a gente normalmente quando noticia algum fato relevante da faixa de Gaza, é conflito, infelizmente. Vocês moram a 30 quilômetros da faixa de Gaza faz cinco anos, né? E obviamente esse momento é absolutamente terrível, mas esses últimos cinco anos, como é que é morar tão perto de uma região em que, de maneira frequente, acontece algum tipo de conflito? É, o que acontece é que desde quando nós chegamos aqui, nós vimos até alguns ataques, assim, de mísseis, mas não foi nada tão assustador, vamos dizer assim. Por quê? Porque todas as vezes que eles lançavam, os nossos sistemas, eles sempre estiveram prontos para interceptar no ar. Então, às vezes a gente via, teve outros momentos, há dois anos atrás que houve uma guerra, um ataque também numa proporção não tão quanto é agora, mas houve um tempo de uma semana, aproximadamente, de ataque, que foram em torno de cinco mil mísseis, e o interceptador teve muito sucesso. Porém, as outras vezes, o normal da gente aqui, nunca tivemos medo, nós não temos medo. Vivemos a vida normal, eu rodo Israel inteiro de carro, fazendo o meu trabalho, e não tem problema nenhum, é muito tranquilo, porque a sensação de segurança que nós temos aqui é exorbitante, é exorbitante. Então, a gente pode andar com o celular na mão, parar o carro ligado e fazer saque no caixa eletrônico, então, nós sentimos uma segurança extrema aqui, acima do normal. Então, enquanto está perto de Gaza, também, quando a gente veio, até houve os questionamentos, o que vocês vão fazer perto de Gaza, perto de Ásia, e tal? Olha, a gente vai ter que vivenciar para entender como funciona. Quando nós chegamos em Ashdod, a impressão que nós tivemos da cidade foi assim, foi um lugar que nos recebeu de braços abertos, uma cidade maravilhosa. Nós temos aqui o Mar Mediterrâneo, do lado da gente, tem uma história linda de Canaã aqui, da antiga, dos filisteus antigos aqui, a história do profeta Jonas. É um lugar maravilhoso, com uma história bíblica muito linda, e nós sempre vivemos bem, sempre nós nos acostumamos com esses pequenos ataques e de mísseis, que sempre acontecem. Ele, assim, quando não é tão forte assim, eles mandam mísseis, assim, como se estivessem jogando bolinha, e não sai nas mídias, não acontece nenhum tipo de repercussão, porque já virou uma coisa normal para eles e para a gente. Agora, essa sensação da segurança, César, ela perdurava até esse último sábado, quando um ataque sem precedentes, e algo nunca antes registrado aconteceu, inclusive, do ponto de vista da violência, do terror do Hamas, da forma que foi feito o ataque, e também do ponto de vista da falha do sistema de segurança. A gente vai analisar daqui a pouco essa questão com o Moisés Rabinoviz, que já está aqui com a gente no estúdio, mas eu queria, voltando a falar com o Brian, César, sobre a situação dele, que além de ter perdido os amigos nessa rave, o Brian tem 17 anos, né? No ano que vem, você tem que se alistar. Eu imagino que muitos jovens da sua geração estão defendendo o Israel nesse momento. O que passa pela sua cabeça, sabendo que a situação agora se agravou muito? Realmente, todo mundo que nasceu em 2006 ou 2007, bem no começo, ano que vem vai ter que entrar no exército, e eu acho que o que passa realmente na minha cabeça agora é que eu tenho medo, eu tenho medo se isso vai acontecer ano que vem também, entendeu? Porque a gente não... Realmente, a gente foi pego de surpresa, entendeu? Eu não estava esperando por tudo isso. Era só um dia normal, entendeu? Era um shabat, um dia sagrado pra gente, era um feriado pra gente, entendeu? E até pessoas que não são, tipo, realmente da primeira linha, que vai pra guerra, estão indo pra guerra pra ajudar, entendeu? Até pessoas da minha idade estão ajudando, mas não indo para a guerra, mas estão ajudando, tipo assim, dando água, dando comida pras pessoas que precisam, ajudando as pessoas que a gente consegue ajudar, entendeu? Aqui. Mas, realmente, eu fico bem preocupado comigo. Eu fico pensando se eu quero realmente fazer isso. Vocês querem continuar aí? Vocês vão permanecer na cidade de Ashdod? Sim. Sim, não é uma opção pra gente. É uma cidade que acolheu a gente de uma forma única. Eu amo esse lugar. Não só Ashdod, mas Israel, no geral. Eu acho que isso não vai diminuir o nosso querer estar aqui. Então, nós saímos do Brasil com um objetivo. Nós já temos netos aqui. Eu já tenho raízes aqui. Então, é aqui que nós vamos continuar. Isso vai passar, com a graça de Deus, aí num espaço de tempo que nós não sabemos, mas uma hora isso vai acabar. E a gente vai seguir a nossa vida com a graça de Deus. É um momento de trauma, né, Brian? Muito, muito. Espero que vocês fiquem bem. Vamos ficar em contato. Qualquer coisa, acione a gente aqui, pra gente estar sempre com informações aí de vocês, tá? Tá bom. A gente agradece a oportunidade. Realmente, só ressaltar que, que nem você estava comentando agora aí sobre as causas e tudo mais, nós queremos sim um momento entender o que aconteceu, mas o foco hoje aqui em Israel, de todos os governantes, de todo o governo, o exército, as forças de defesa, é resolver o problema, salvar o máximo de pessoas, fazer o que tiver que ser feito pra poder preservar a vida de todos os lados e seguir o que tem que ser feito. Simples assim. Obrigada, viu, César? Boa sorte. Força pra vocês aí. Obrigado.